Salve! Pensar em algo novo que fizesse sentido Ainda vejo o mundo com os olhos de criança Que só quer brincar e não tanta resposta Mas a vida cobra séria e realmente não dá pra fugir Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol Livre pra poder sorrir, sim Livre pra poder buscar o meu lugar ao sol O que eu espero te reencontrar numa bem melhor Cada um tem seu caminho, eu sei, foi até melhor Irmãos do mesmo Cristo, quero e não desisto Caro pai, como é bom ter porque se orgulhar A vida pode passar, não estou sozinho Eu sei, se eu tiver fé, eu volto até sonhar Santos, valeu galera do peixe!